Sérgio Reis mandou o recado sincero para Leonardo em podcast. No mês de julho desde ano, o cantor Sérgio Reis participou do podcast do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega no YouTube, O Poder Nosso, e chamou atenção ao enviar recado para Leonardo. O sertanejo não se calou diante do pedido da apresentadora Nani Venâncio. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para. Notícia. Ela lembrou a Sérgio Reis que na data da entrevista vinculada no YouTube era aniversário de Leonardo e mandou os parabéns ao cantor, e passou a bola para Sérgio Reis, que reagiu demonstrando a intimidade de anos de amizade com Leonardo. Aquele bandido, vagabundo, sem vergonha, disparou Sérgio Reis. Logo na sequência, ele expôs o que estava sentindo em relação ao cantor. Estou com saudades dele, afirmou o entrevistado do Poder Nosso. Em seu Instagram, Leonardo comemorou mais um ano de vida, compartilhando um vídeo montagem de sua aparência durante o passar dos anos. Humorado, o cantor afirmou que cada ano que passa ele estava mais gato. Parabéns pra mim e obrigado Deus por mais um ano de vida, e todos vocês pelo carinho. Bora tomar uma hoje, escreveu o sertanejo, que dividiu o registro com os seus milhões de seguidores. Logo Leonardo contou com mensagens carinhosas vindas de fãs e amigos famosos. Reserve um momento para... Compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo. Até a... Próxima e obrigado. Por assistir. Vida longa ao rei, escreveu um seguidor. Felicidades hoje e sempre, disse uma seguidora. Que Deus lhe abençoe sempre, desejou um terceiro internauta.